Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal. E hoje eu gostaria de estar mostrando para vocês este trailer que está passando agora, como vocês já viram a data, vai estar vindo para a Xbox One. O sistema de Game Preview, aquele tipo de previsão de jogo que vem para você estar jogando, estar vendo, testando, até que ele saia completamente no dia do lançamento, que nem aconteceu com o Ark. O Ark foi lançado há dois anos atrás, várias expansões, e hoje temos uma data específica que vai ser dia 8 de agosto, agora vai estar lançando o jogo completo. E esse jogo não é diferente, é o Kona Exile, para quem não conhece, um dos jogos que não está tendo tanto crédito, mas é um jogo bom, eu já joguei ele no PC. E isso daí é uma nova expansão que vai vir. Pô metralha, mas nem saiu o jogo para a Xbox One, já tem uma expansão, sim, já tem uma expansão bem no dia do lançamento para a Xbox One. Isso mesmo. Depois do lançamento oficial do Ark Survival, vai estar sendo lançado este jogo no Xbox One, no dia 16 de agosto. Lembrando que o Ark sai no dia 8, e esse jogo sai no dia 16 de agosto, galera. Esse jogo, ele se passa, essa imagem que vocês estão vendo agora, é capturada do PC, tá? Mas, logo mais a gente vai estar, ó, agosto de 2017, no dia 16, então marca essa data. Um jogo totalmente novo, um jogo de aventura, dominação de território. E o principal, galera, Craft Survival, você vai ter que sobreviver, vai ter PVP, como vocês podem ver na imagem, hein? Vai ter muita coisa boa para estar aproveitando do jogo. Lembrando que ele se passa no deserto, escaldante, né? E agora, com essa nova expansão, sim, vai ser disponível estar jogando no norte do gelo. Isso mesmo, essa expansão é gratuita, galera. Então, vale a pena lembrar, dia 16 de agosto, data confirmada, que ele vai vir no sistema Preview, tá? Onde vocês vão estar baixando ele, comprando. Não tem nada sobre o preço, mas eu acredito que vai ser em torno de R$ 59,00, como aconteceu com o Arca, quando foi lançado. Então, galera, espero aí que vocês tenham gostado do vídeo, foi um vídeo bem rapidinho. Like, favorito, se inscreve no canal de MetaLine. E, galera, mais um jogo aí para a nossa coleção. Valeu, MetaLineGamer, com mais um vídeo para vocês. E, ó, like nesse vídeo, hein, galera? Meta 150 likes, será que a gente chega? Tamo junto, é nóis, valeu, MetaLineGamer, com mais um vídeo para vocês. Tchau, tchau, tchau.